O Fainho não aguentou mais as provocações e acabou assassinando o Jonas. Ele te chamava de Pato Donald? Pato Donald? Rádio fora de estação. Só fica de olho. Só fica de olho com o jeijo. Aí você não aguentou mais as provocações? Ele veio próximo de mim. Nós pegamos. Eu atirou e atirou nele? Sim. Eu peguei meu revolver e dei um tiro nele. Tá arrependido? Bastante. Eu sempre trabalhei. Nunca tive que ligar com ninguém. Só com ele. Porque o cara achava que ele matava lá na vila. Quer dizer, as provocações que motivaram você a matá-lo. Sim. Lá na vila, aí eu provocava todo mundo. Eu provocava todo mundo. E eu já vou do lado do pedaço. E eu sempre trabalhei. Sempre trabalhei.